Fez ali a pisada, já já a informação, aí o pivô buscando espaço lá dentro! Gol do Minas! Luiz recebeu ali na posição, pisada, giro de futsal, giro de futebol de salão, fuzilo o goleiro E o Minas faz 1x0 no jogo, 1 para o Minas, 0 Corinthians, Luiz número 10, de novo, marcação frouxa também ali do Davis Tá de brincadeira, deu espaço tudo que o pivô gosta, e no contrapé do goleiro, jogou no cantinho, Luiz assina Lateral pelo lado direito pro Corinthians, jogou a bola pra frente, busca gerar contra-ataque, deu de bico lá dentro! Gol do Timão, do Corinthians, barzinho! É isso, é raiz, é bico na bola! O Corinthians empata o jogo, deixa tudo igual em Minas! Agora Binas Tênis Clube 1, Corinthians também, um barzinho assina, assina que o gol é seu! Canabarro todo enrolado com a marcação, pintinho na antecipação, limpou, puxou pra canhota, topo pro goleiro! Dentro! Gol! O Ribeiro do Minas! E que contra-ataque de Almanac! Incrível! Jogada sensacional do pintinho, ele tomou e foi embora, ninguém segurou o Alexandre Pintinho, que achou o Ribeiro na segunda traga, empurrando pro gol! O Minas tá na frente de novo, o Minas faz 2 a 1, Ribeiro, número 30! Em posição, vem pelo alto, gol aberto na trave! Ela volta no Carabajo, arrumou, vem bomba pro gol, tá sem goleiro, o Corinthians bateu lá dentro! Gol! Gol! O do Minas, Guê-Gê! Um palaço na gaveta! Nem se tivesse goleiro, pegava! Pancadão! O Minas amplia a sua vantagem! Gué Gué número 8, Pimba no fundo do gol, agora Minas 3, Corinthians 1, assina Gué Gué, cadê você meu garoto, tira a camisa não, passe mesmo.